Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4 Canal Batidores da Mecânica 4x4 Que traz o melhor da manutenção automotiva nas brutas aqui ó Nas camionetes galera, 4x4 Nesse caso aqui temos uma Ranger 3.2, 5 cilindros galera Quem já é velho no canal, quem já acompanha o canal, nós temos sagas aqui da oficina Quando um veículo tem um defeito crônico que leva alguns dias para que seja descoberto e solucionado Tivemos a saga da Pajero, essa saga aqui ó Passou algum tempo, eu estou me lembrando agora, também tivemos a saga da S10 Lembra da saga da S10? Se você é novo canal, clica aqui e veja a saga da S10 Muito bem pessoal, esse veículo aqui, ele chegou até nós no dia 28 de dezembro Ou seja, está conosco desde o ano passado E tinha código de regeneração O que é regeneração Neto? Esse veículo que possui filtro de partícula, filtro DPF E ele entope, porque ele é feito para reter as partículas de monóxido de carbono do escapamento Para ele emitir menos gases poluentes para a atmosfera E com o tempo ele entope Inclusive a regeneração já é um procedimento de manutenção Mas muito cuidado ao fazer essa regeneração Turma, uma hora eu falo, nós faremos um vídeo de regeneração desses carros aí Beleza? Mas nesse caso aqui, foi em dezembro Foi no final do ano, não deu para gravar vídeo A gente pegou esse carro para fazer o serviço Julgamos que daria tempo até o dia 31 E não aconteceu pessoal de dar tempo O que aconteceu? Dia 30, a gente terminou a regeneração e o carro apagou as luzes Ele chegou aqui com bastante códigos de falha Veja essa foto Está vendo quantos códigos de falha chegou nesse carro? E todos relacionados a parte de ar, de escapamento Muito bem A gente fez o que? Nós seguimos o protocolo de manutenção do veículo Regeneração Beleza? Quando a gente foi testar o carro após o serviço Esse carro falava que ficava falhando E procura o que aconteceu, o que não aconteceu Está entupido, não está entupido Testa isso, testa aquilo E fazendo vários testes do carro Vários testes, vários testes E vai, vai, vai E eu liguei para o dono do carro e falou O óleo do motor e o filtro estão trocados O óleo do motor e o filtro Pelo sim, pelo não Eu tirei o filtro de combustível Só para averiguar a situação do filtro Eis que para minha surpresa tinha água dentro do filtro Falei, ah, o defeito está aí Ele veio até a oficina, mostrei para ele Coloquei o filtro novo, troquei Mas ele falou que ia trocar o óleo Trocar o óleo do tanque, tirar o tanque Lá vai, trocar o óleo lá na cidade dele Muito bem Falei, tranquilo Senhor que manda Só que ainda assim o carro não ficava bom Não ficava bom, não ficava bom Ficamos aqui até no dia 30 Até uma alta hora da noite Ficamos aí até umas 9 horas Tentando arrumar o carro Ver o que que era E nada De 31 ele deixou o carro aqui Viemos tentar novamente Falei, ó, não tem jeito Seu carro está falhando E está com alguma coisa relacionada a S-Diesel Vou ter que trocar Ele falou, tá, deixa o carro aí Eu falei, você volta para casa Que o carro não vai ficar pronto hoje Infelizmente Eu gostaria de ter entregado o carro para ele voltar para casa Que ele mora na cidade próxima aqui Mas não foi o caso O carro não ficou pronto Deixou o carro aqui Começamos novamente Aí sim, tiramos o tanque fora O Diesel estava Em péssimo estado, pessoal Péssimo estado o Diesel que estava nela Dizesse 10 não estava em péssimo estado Tiramos o Diesel fora Lavamos o tanque Colocamos um Diesel novo Demos partida do veículo Aí parou de falhar Aquela falhação Parou Fomos testar o carro Tudo perfeito Tudo bonitinho Certinho Eis que para nossa surpresa Até 150 tonos por hora Esse carro andava bem Passava de 150 Ele perdia a força E aí começou A gente ficar nessa novela Aí sim foi a surpresa pessoal Que mistério era esse O carro estava tudo certo Não tinha luz de injeção acesa Não dava código de falha Não apresentava nada Só que toda vez que chegava Passava de 150 tonos por hora Perdi a força Perdi a força Perdi a força Pessoal essa velocidade Ela só Só faz em teste Nesse caso aqui Tinha que fazer o teste do carro Mas não é para andar assim não Pessoal E vocês já sabem né Quando a gravação é interrompida É sinal de ligação recebida E nesse caso aqui Tem um agravante agora Após a ligação que eu recebi Chegou gente Eu estava fazendo a gravação Da primeira parte do vídeo De manhã Se vocês perceberem Esse carro estava ali Estava aqui No box Está essa S10 Aí ela já saiu para fora A S10 já entrou A Corolla já mudou de lugar A Halux que estava branca Entrou uma prata A Halux branca Estava ali Entrou a Corolla preta E aí Deu aquele Rebuliço santo Que a gente conhece E então Vamos terminar agora o vídeo Muito bem turma Qual que era o seu turma Senhores mecânicos Que acompanham o BDM Presta atenção Que essa é uma dica De um milhão de dólares É uma dica De um milhão de dólares O que aconteceu com o carro Ele ficava Chegava nessa velocidade Até 150 km por hora Ele chegava nessa velocidade Ia perfeito Tudo tranquilo Quando você passava Um pouco disso E freava O carro não dava mais Ele ficava com sintoma De carro acabando o combustível Aí você tinha que desligar o carro Esperar alguns minutos Ele baixar a poeira Esfriar um pouco Da partida Ele voltava ao normal E assim permanecia pessoal Até 140 km perfeito Não esquenta nada De 150 km para cima Ele Quando você tirava o pé Que dava uma freada Ele entrava num tipo de Sintoma de carro Acabando o combustível E aí ficava pessoal Essa questão Ela deu trabalho Deu muito trabalho Por fim Nós descobrimos O que aconteceu Vou mostrar para vocês Esse cidadão aqui É o filtro de combustível Da Ranger Ele tem quatro mangueiras Duas aqui E duas embaixo As mangueiras Estavam invertidas Pessoal O pior defeito Que existe no veículo O defeito Colocado Olha que curioso Pessoal Aí o que eu fiz Coloquei o aparelho no carro Fui Mandei o China dirigindo Fiquei monitorando Pelo aparelho Monitorando o carro Não aparecia nada 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 E a gente foi mexendo Mexendo Que é relacionado A A parte de desempenho E depois de muita luta Senhores mecânicos Dica de um milhão de dólares Mangueira do filtro invertida A gente trocou os filtros aqui E a gente tem um protocolo pessoal A gente monta do jeito que está Nesse caso Como o cliente tinha trocado Recentemente o óleo do motor O mecânico lá O posto Não sei quem trocou Inverteu as mangueiras E quando a gente fez a troca aqui Na limpeza do tanque A gente limpou o tanque Como vocês sabem Removemos o tanque fora Tiramos o diesel Que estava contaminado Muito contaminado De dentro Colocou um filtro novo E montamos as mangueiras Como estava O China até tem O costume de tirar foto antes Quando a gente Cismou da mão Fomos na internet Buscamos as fotos O Alex tem No celular dele Um filtro montado Originalmente Descobrimos As mangueiras invertidas Turma Exatamente Então Senhores mecânicos Se você pegar Uma Ranger Que está normal E ela chegar Na velocidade De 120 130 140 Por hora E depois Dá sintoma De carro Acabando combustível Confiram 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 essas mangueiras Invertido Invertido pessoal Esse defeito Colocado Turma Quase que Me estraga A virada de ano Por que? Porque eu sou um cara Meio perfeccionista Ou extremamente Perfeccionista E isso fica me encucando O que que é O que que não é Pesquisa na internet Vamos buscar informações Até que graças a Deus A gente solucionou Arrumou E está perfeito Coloquei um diesel novo No carro do cliente Gastei 60 litros Pessoal Testando esse carro Porque cada vez A gente tinha que fazer Um teste diferente E conseguimos solucionar Então turma Ranger Com problema de regeneração No filtro DPF Pessoal Esse filtro É como catalisador Ele é no escapamento Não sei se ficou claro No começo do vídeo Esse filtro é no escapamento E lá embaixo É no escapamento E como eu já expliquei Esse filtro serve Para absorver O maior número De partículas Poluentes Na atmosfera E ele entope Ele satura Entope Tem que fazer A regeneração Alguns casos Não dá para fazer Tem que trocar O filtro Beleza? Nesse aqui Ainda deu E fizemos diversas O cliente ganhou Uma revisão Quase total No carro dele Agora está perfeito 100% O carro está O único Única A turbina Que está com Um pouquinho de folga Mas o carro Isso não é problema Digamos assim Claro Essa turbina vai ser Ter que ser trocada Logo em Tipo Em alguns meses Ela terá que ser trocada Mas a princípio Está Nota 10 E esse carro Está com 90 mil quilômetros Pessoal Ainda não chegou Naquela quilometragem Do 100 120 Que é preciso Fazer a troca Da bomba de óleo Do motor Beleza turma? Então Senhores mecânicos Na Ranger Com sintoma De perder a força Após determinada Quilometragem Geralmente Acima de 120 Confiram As mangueiras Do filtro de combustível Beleza galera? Então esse aí BDM no ar Estou tentando achar Um lugar aqui Para não ter Não ficar escuro Espero que não tenha Ficado escuro turma BDM no ar Está gostando do BDM? Começo de ano Começamos com aquele gás Olha o gás Esse lugar é legal né? E tamo junto Turma Curta Compartilha Se inscreva Cards em cima Tem os fios Tem vídeo Sobre Ranger Aqui do canal Pessoal Beleza? Então vai lá Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aquele abraço E se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe Nas suas redes sociais Valeu! E se inscreva no canal E se inscreva no canal